Senhor presidente, primeiro eu queria agradecer ao meu líder, Paulo Dernier Avelino, que foi um dos autores desse projeto de lei. Um alcance muito grande. Eu quero dizer aos colegas aqui do plenário que não se trata de nenhum tipo de indisciplina. A maioria desses policiais militares que foram às ruas, foram lutar apenas por direitos e melhores condições de trabalho. Não houve indisciplina, não houve agressões, não houve depredação do patrimônio público. Então eu quero agradecer, porque eu acho que o plenário já se sensibilizou com essa situação. E evidentemente que nós vamos estar alcançando todos os outros estados que foram envolvidos nessas questões. Amazonas, Pará, Distrito Federal, Acre e Tocantins e Mato Grosso. Por isso, senhor presidente, eu quero pedir também ao Senado que tenha essa mesma sensibilidade e nos ajude.